O povo de São Domingo já decidiu, é onze de novo para prefeito, Tratozão e Dida Voto onze de novo, Tratozão e Dida eu voto no onze de novo É mais trabalho, é mais saúde, é educação, onde ele passa ele arrasta a multidão O povo sabe quem trabalha em São Domingos, Tratozão e Dida eu voto de coração Faz o coração, faz o coração, faz o coração que o meu prefeito é o Tratozão Faz o coração, faz o coração, faz o coração que o meu prefeito é o Tratozão É, seu menino, vota onze, pra continuar o progresso em São Domingos do Maranhão Vote prefeito, Tratozão e Dida Ele de novo, ele de novo, ele de novo É Tratozão, o povo vota ele de novo, Tratozão e Dida eu voto no onze de novo É mais trabalho, é mais saúde, é educação, onde ele passa ele arrasta a multidão O povo sabe quem trabalha em São Domingos, Tratozão Dida eu voto de coração, faz o coração, faz o coração, faz o coração que o meu prefeito é o Tratozão Vota onze Vota onze Vota onze Vota onze